Tirei, Senhor, a Tis heróis a fé Pena a sua vida, por Tua vida Tomarão mais e perder O Deus que traz alegria Seu canto digno, oh As minhas ruínas, feliz a vida Tirei, Senhor, a Tis heróis a fé Pena a sua vida, por Tua vida Tirei, Senhor, a Tis heróis a fé Pena a sua vida, por Tua vida Tirei, Senhor, a Tis heróis a fé Pena a sua vida, por Tua vida Tirei, Senhor, a Tis heróis a fé 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 Amém.